Opa! E aí, galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Eu também tô bem. Mais uma vez, galera, pra perguntar, você vê aqui mais um videozinho, mais um nosso querido, Villain Saga, episódio número 19, dando continuidade da sériezinha, né, mano? Aham, vamos lá. Aí, gente, antes de deixar aquele likezinho maroto, não se esquece, não se esquece de se inscrever também aqui embaixo no canal, ativar o sininho pra não perder nenhum vídeo aqui do canal, se você puder seguir a gente lá na rede social, é o arroba do Anime Sect lá no Instagram, e é claro, também se torna um apoiador ou um membro aqui do canal, né, mano? É, a gente tem mais de 190 vídeos exclusivos pra quem é membro, vale bem a pena, tudo que sai no canal sai bem antes pros membros, como se der e virar um. Se você já é um membro, muito obrigado pela força que você dá, e agradeço em especial o Igor, a Taiga, o Daniel e o Luiz Felipe, muito obrigado. Como foi dito aí, galera, queria agradecer a todo mundo desse apoio incrível, agradeço em especial ao nosso querido Igor, Taiga, Daniel, Luiz Felipe, Muito obrigado, galera, de verdade, mano, por esse apoio, não só você, mas como a todos os membros do canal, a gente só agradece os membros, os apoiadores lá do Apoia-se, mano, muito obrigado pela ajuda a manter esse canal de pé. E também vou agradecer, galera, que tá sempre dando aquele likezinho pra fortalecer, sempre comentando aqui embaixo. Cara, agora sem mais delongas, mano, bora lá? Só se for agora. Então faz o seguinte, mano, manda chinesinha e let's go. Um, dois, três, vai. Um, dois, três. É, o Thorfin acabou de voar, né, velho? Abriu o voo o menino, mano. Foi. Acabou, já queiou, mano. A gente não sabe nem onde ele tá mais. O Thorfin não levanta mais, mano. Ele vindo com tudo. Caraca, consegue levantar ainda, velho? Aham. Nossa, mano. Então. Depois desse chute aí, mano. Era pra ele tá quase de caixão, tá ligado? Nossa, olha o braço dele, cara. Tá tortaço, velho. Caramba. Tá invertido, mano. Tá invertido, mano. Nossa, zoou demais o braço dele. Aham, mano. Meu cara, que é a diversão. É. Deterimento, né, mano? Deterimento de qualidade, né, velho? Uhum. Desktop áudio aí, cara. Você que adora desmontar. Você tá falando de terceira pessoa, mano? Montinho nele. Você que adora falar de terceira pessoa, mano? Você que adora falar de terceira pessoa, mano? E aíךachten já. Não. E aí Voltamos E aí, flashbacks, hein, mano Vamos ver Olha se ele Mais novo, mano Era só a nata, né Dos guerreiros, né Os mais brabos, né Mais quentes Ele mesmo Sabe de nada, inocente Cadê o snow, né, mano Ah Batalha do começo, mano Bom, esse daí ele nunca vai conseguir Tá ligado, é tipo assim Ele não chorou porque o amigo dele morreu Ele chorou porque Ele não conseguiu vencer ele, tá ligado Alguma vez Uhum Nossa, tá bem em cima da casa, velho Só o estranho do que ele faz, velho Só de descer da casa, velho Não, ele considerava o Thor's amigo mesmo Sim, então Deu pra perceber aí Sim, é Ah lá, ele ficou mó feliz em ver ele, mano Mano, olha a diferença de tamanho de cabeça, cara Olha isso, mano E o Thor's é enorme, velho É Cara, olha isso, mano O Thor's parece pequeno, velho Parece, né Mano Muito giga É Tchau 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 E tem no pé. É, picou vazante. É, picou vazante. É a famosa frase. É, picou vazante. 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 É, coming out. É, picou vazante. Olha a estrala, ouviu? Eu ouvi, como que não ia ouvir né, o barulheiro que fez mano? Pra quem tá vendo aí não vai ouvir né, mas foi bem alto Foi Olha os trilhos do Nossa Mano, o Torf já tava perdendo a briga, imagina agora todo baleado velho Então Ficou mais difícil ainda Nossa mano Ele ainda tá se segurando Nossa jogaram o moleque de bancada velho Joga o moleque de volta mano O que ele fez ali? Ele passou neve? É Será que afiou será? Não, como é que vai afiar com neve, tá doido? Então pra que? Eu não sei, mas pra afiar que não foi Já foi a faca já Onimente É Gostar E Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais Ficou mais O bagulho é do sol Nossa, derrubou, nocauteou, velho Nossa, não é possível, uma bicuda e ele já era Mas foi dentro do queixo, né, mano? Foi O queixo ali, mano, o queixo, eu ia ver que ele tem o queixo de vidro, mano Nossa, mas foi mal mandado essa luta, velho O Ashered... Nossa, que isso? Nossa, ele deu no olho, cara Que isso, velho Oita, pegaram ele Ah, pegaram ele Ah Nossa, mano, o que que ele fez? É, interferiu no duelo, né, mano? Era um V1, né, velho? Não pode, mano Uhum É um duelo de honra E também tem gente lá no lado dele, né? Mas esse cara loiro aí, mano Amigo do... Do Torquio É amigo mesmo, tá ligado? Ele falou, mano, vou botar a vida do meu amigo em primeiro lugar do que honra, mano Não ia deixar o amigo dele morrer, tá ligado? Mas, né, trafalho no duelo de honra, né? É Mas eu farei a mesma coisa Não deixaram o meu amigo morrer assim, não É, foi, irmão Deu sorte que você tá vivo, viu, cara? Deu sorte, viu? Então Ah, um ficou lá É, irmão dele, irmão dele É, irmão dele? Sim, sim Lembra que eles fazem aquelas poses lá Tamo junto Quer eles falarem com o padre? Não lembra, né? Não É Me chamam de olhos de águia à toa, né, mano? Agora o príncipe tá mal na B10, né, velho? Chega mandando a marra Nossa Nossa Ficou 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 Certo, velho? Foi mal mandado esse duelo, mano Foi É E ele viu isso há muito tempo atrás Naquela luta lá dos barcos Ó Olha, mas então foi justo Porque, mano Os caras roubou também, velho O Torf roubou também, mano Por quê? Porque o Asherado usou o sol pra cegar o Torf, velho Ah Não foi justo Era um contra um Aí É É Cara, você sabe Mano Hum Na teoria É Tá tudo certo Na prática É dos 500, velho É outra completamente diferente Mas foi bem mandado, velho Foi bem mandado esse duelo aí Foi E outra Foi tudo, mano Mano É O Torf... Não dá pra negar que o Torf, ele é muito bom No combate com... É... Corpo a corpo Mas, mano Quem deu a estratégia inteira foi o Asherado, velho Ele que falou Ah, mano Vai ali Finge que você não tem... Que você tá caído já Ensinou tudo, tá ligado? É É É 10 7 6 8 8 7 8 8 9 11 é, magia, né nossa, é aconteceu em Sekai, mano ele foi pra outro lugar e viveu por um tempão e voltou, né ele amadureceu, não foi um curto foi em segundos, irmão minutos ah, muito bom o uva, viu do nada, mano eu gosto de uva também faz tempo, né, mano quando você começa com o barro, mano é difícil, mano eu já vi o barro refinado pra parecer uva, mano já, né, mano é melhor do que o barro normal já fiz uso, né, mano jogou a banca, hein, mano cuidado com o que você fala aí, mano é o homem aí, velho nossa mano, do jeito que o príncipe é se pegar essa moqueta é vala ele parou ainda é, foi só pra dar o vento, né, mano só pra dar o peito, né, mano vamos ver se ele se mexe, tá ligado onde que... mano, agora lembrou de um filme não sei se era um filme ou um anime que aconteceu a mesma coisa pra testar ah, não comparar o olhar do príncipe com o olhar do Taurus forçou, hein, mano uma mancada é, forçou forçou demais, velho forçou e não foi pouco, mano nossa, imagina eles juntos, velho nossa é, pra ele, mano de qualquer jeito é vitória, mano porque ele gosta de guerrear então, pra ele é win-win é, win-win, mano exato, mano vou poder guerrear e botar ah, quer que eu põe esse cara no poder? ah, eu nem ligo muito pra ele mas eu ponho, mano porque é guerra, velho vamos pra briga, mano sim, tá esse mudou da água pro filme, velho minutos, né, cara em minutos, velho ele tá rindo, velho ele tá felizasso, mano olha isso, velho a cheirada é é a felicidade, né, mano é, deu tudo certo, né cheirado só o pó da rabiola, né, mano agora ele revelou revelou, velho revelou na caramba, velho ah, nem o Ferrano nem o Ferrano o cara mais importante pra ele ai, pegadinha, né, velho até agora há pouco ele tava lá no chão por causa do raro não, vamos falar a realidade vamos falar a verdade, mano o anime até agora pra mim tem sido muito bom eu tô gostando bastante de assistir mas essa parada do príncipe transformação em minutos tá muito estranho, tá ligado? não, não foi em minutos muito feio eu não gostei foi segundo, velho não deu nem um dia, cara não, foi em minutos foi o tempo do padre falar o padre demorou o que? dois minutos falando? ah, zoadão eu não gostei disso não, mano você também concorda comigo, né, velho aham não, até agora o anime tá muito tá indo muito bem eu tô gostando bastante mas essa parte do príncipe sei lá zoada pra mim não fez sentido certo? não sei se no mangá é diferente é que eles adaptaram de um jeito diferente mas pra mim não bateu não encaixou também não mas é isso, cara deixa que aproveita deixa aqui no comentário a sua opinião sobre essa mudança da transformação do príncipe o que vocês acham eu acho que deveria ter achado mais tempo talvez alguns dias de luto do príncipe não sei bom, mas é isso é isso então muito obrigado por estar assistindo aqui valeu falou do príncipe do príncipe do príncipe do príncipe do príncipe do príncipe